O boneco dele a dançar, compara-me. Um gajo de sushiti e balha o rabo. Olha aqui, olha a perna dele a mexer. Isto era fixe, jogar no jogo das cadeiras. Jogar no jogo das cadeiras. Tipo, nós com um simulador militar para jogar no jogo das cadeiras era fixe. Não, está cagadíssimo, vamos fazer com uma missão. Não brincar, auxílio. Enquanto esperamos pelo Praga, que o Praga já está a voltar. Ele caiu, deixou voltar. O Praga quando chegar temos nós a jogar o jogo da cadeira. Olha, quantos somos agora? Somos sete. Sim. Há 26. O que é? Diz, diz. É hoje que vamos abrir com os países. Como é que? Olha, quer dizer, está com o vizinho. Espera aí, espera aí. Espera aí. Ah, é uma deitada nada a pousar. O que é que eu tenho deitar nesta protótipa? E olha o ar, meu. Sai, sai, sai. Sim. Sim. É que a cadeira é tão boa, meu. Ainda não é reparação. Soltou sua cadeira, não é? Soltou sua cadeira. Soltou sua cadeira, não é? Já tem aí, já tem ali. Não, eu fico só a gravar. Se eu quero que eu não tenha a música, tenho a música perfeita. Mete, mete! Espera, espera, deixa eu lá e eu não ter a música. Mas é para ser todos, não? Pera, deita a minha coluna. Eu vou ficar a gravar. Sai daí do meio das cadeiras, vá. Quanto estamos? Temos que ser sete a jogar, porque estão sem cadeiras. Eu estou a gravar. Eu também estou a gravar. O IPLESS dá a ordem de sentar. Olha, eu faço para o som do radio. Para sentar é para o radio. Ouviram? Pera, ouviram todos? Sim, sim. Estava a punir aí. Não, 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 não! Veste! 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 Não! Eu não consigo botar o rato para baixo! Eu não consigo botar o rato para baixo! Eu não consigo! Eu não consigo! Estou atribulada agora! O praga foi eliminado! Estou tirando! Estou a tirar! 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 Ah, bora! Vai! Bora! Não, não volta nada! Que traga, que traga? Tiago, estou iluminado! Não, o Tuga está preso! Não, o Tuga não sentei, não sentei! Eu sei, estou a brincar, eu fiz lugares por isso, estou a brincar. Vai, vem-nos uma cadeira. Deixa-me livre, tal. Vou tirar a cadeira agora. Vai, bora. Não, 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 não. Consegui. Estou preso, estou preso. Não consigo sair daqui. Estou preso. Tira a cadeira, tira a cadeira bem se ele se mexe. Tira a cadeira. O YouTube perdeu. Estamos a vir. Sim, sim. Tuga está com a tecla presa. Ah, já sei. Ok, bora. Metei a minha... O YouTube, vai, meu Deus. Ai, 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 ai. Olha, passa uma senhora, quem está cá de fora, faça assim de um lado do outro. Oito gás de um simulador militar a jogar na cadeira. Eu vou para lá. Deixa rolar mais. Deixa rolar mais. Deixa rolar mais. Deixa rolar mais. Um. Dois. E quem ganhou foi o Tomás. Muito bom, olha, já deu para chorar. Deixa rolar mais. 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 Obrigado.